Salve, gente, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Achei te fazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! O misterioso iceberg do Alexandre Nária. Bom, bora ver lá do canal do KevRNerd. Ele é até um dos seguidores lá na Twitch. Tá bom? Eu sei que ele também faz alguns vídeos aqui. Tem até um Alexandre no meme também. Talvez eu veja algum vídeo dele, se bem que é bem curto. Mas primeiro eu vou ver esse vídeo aqui. Eu vi que tiveram algumas pessoas me pedindo pra ver esse vídeo aqui, tá ligado? Então já me sei que tá engraçado, só bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza. Antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações pra poder me ajudar. E se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E rei, tês a poderosa Black Shark está lá. Pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, guai! Alexandre Nária. Oi, oi, tudo bem, meu caro amigo? Bem-vindo aqui a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não sabe, meu nome é Kevin. E hoje, galera, eu vou fazer mais um vídeo de iceberg para vocês. Sim, meus amigos, eu vou fazer um vídeo de icebergs aqui no canal. Pra quem não sabe, que serve o conceito de icebergs aqui no canal? Você fica do jeito mais simples possível, ok? Pra quem não sabe, galera, icebergs significa que é uma imagem de um iceberg. Onde é a imagem de iceberg, possui várias camadas. Cada camada possui teorias. Pergunta como essas são as conhecidas, quando as pessoas ficam desconhecidas? É, eu acho que vocês conseguiam entender. E bem, simplesmente, na internet, simplesmente, bombou esse negócio de icebergs. Icebergs, né, cara? Icebergs e tal. Então, até que eu pensei, então, em fazer o meu próprio iceberg, exato. Aí, o iceberg que eu decidi escolher é um iceberg especial. Pois, esse iceberg, eu decidi falar de um youtuber favorito meu. Sério, cara, eu tô acompanhando demais, cara. E, principalmente, os reacts dele, né? As reações dele. Quem será esse cara aí? Ele parece atiloso. E, principalmente, muitas coisas que ele faz em seu canal, que é simplesmente incrível, cara. Ele é muito gente boa e super honesto. E eu tô falando dele mesmo. Alexandre na área. Sério, cara, esse cara é simplesmente perfeito, cara. Sério, esse cara, simplesmente, eu adoro esse cara. Sério, eu adoro você, Alexandre. Já que eu tô adorando esse conceito de icebergs, e eu gosto muito do Alexandre na área, que eu decidi fazer um vídeo exclusivo a ele. Exato, um iceberg exclusivo do Alexandre na área. Não é exclusivo, né? Eu não sei explicar direito. Tipo, uma homenagem, como posso dizer. Eu não sei, mas, enfim. Esse vai ser o iceberg do Alexandre na área. Então, se vocês gostarem, deixa o like e se inscreve aqui no canal, beleza? Então, é isso. Vambora, então, para o nosso iceberg. Que rapaz. Ó, se vocês verem que eu cortei essa parte aí, porque ele deixou um pouquinho mais de tempo, então eu tive que tirar, porque eu não tomava copyright, tá? Então, é isso. Ah, agora eu entendi. 60k foi o... Pra quem não sabe, galera, o nome real do Alexandre na área se chama Alexandre Fernandes. Ele mora em Rio de Janeiro, e simplesmente ele é casado com uma esposa chamada Natália, e ele tem um filho chamado Guilherme. Exato. E eles vivem felizes juntos. Bem, eu não sei se eles vivem felizes juntos, eu só acho, tá? Bom, pra sua informação, sim. Vivemos muito felizes juntos, graças a Deus. Eu espero que um dia vocês saibam o que é viver com uma pessoa que te ama e você ama ela de volta. Que fofinho. Katana que o Alexandre usa em seus vídeos. E simplesmente essa katana, né, que o Alexandre usa em seus vídeos, simplesmente ela é uma das katanas mais poderosas do universo, também do multiverso. Que sério, cara, essa katana, ela é muito poderosa. E só o Alexandre e o Guilherme têm o controle dessa katana. É, a minha esposa também. É, caso você não sabiam. Ih, rapaz. Do Guilherme. Guilherme. Bem, pra quem não sabe, Guilherme, ele é o filho de Alexandre. Mas acho que isso não é novidade pra ninguém, porque eu já tinha falado no primeiro tópico de quem é o Alexandre, mas enfim. Mas o Guilherme, ele é especial. Pois, pra quem não sabe, galera, simplesmente o Guilherme, de alguma forma, ele entra nos vídeos do Alexandre. Ele sempre traz fofura pra gente. Sério, cara. É muito fofo ver o Guilherme. Ai, caraca. O que que houve, filho? Amor? Ô, brincadeira. Ai, meu Deus, mano. O que que foi, filho? O que que é? Vem, papai. Ai, cara. Ah, meu dia de céu. Ele tá chorando aqui, gente. Não, meu dia de céu. Meu filhão. O que que foi que você tá chorando? É, mamãe. Olha o fone que ele destruiu, cara. Ele usou o poder dele, 00,0001% do poder que eu dei pra ele pra quebrar meu microfone. Eu sempre que é microfone. O meu fone de ouvido da Logitech é baratinho. Só 450 reais. Tá fazendo um papá, filho. Enfim. O meu gente tá fazendo um papacinho. Ai, que que é isso, cara? Faz carinho, papai. Vai dar. Vai dar. Faz carinho, papai. Faz carinho, carinho, carinho. Oh, meu Deus do céu. Olha que o caminhão faz. Que fofinho. Mano. Menino, tu vai cair. Ai, meu Deus. Gente. Menino. Tu vai cair aí, meu filho. Pelo amor de Deus. Ele tá subindo aqui nas coisas. Pelo amor de Deus. Ai, velho, velho. A cara se jogou em um dele, né? Leozinho reagindo ao Alexandre. Para quem não sabe, galera, o youtuber de react, Leozinho, simplesmente reagiu ao Alexandre assistindo Boku no Pico. E é apenas isso mesmo. Bora então para o nosso próximo jogo, vai. Coitado do cara. Mordido tubarão. Para quem não sabe, galera, a mordida tubarão é a mordida que simplesmente nos vídeos antigos do Alexandre, simplesmente mostrava um tubarão desdentado. Segundo a minha teoria, o tubarão ele é desdentado porque simplesmente numa praia, quando o Alexandre tava nadando na praia de Copacabana, simplesmente nessa praia, ele tava nadando lá super de boa, até que simplesmente o tubarão mordeu a bunda dele e simplesmente ele ficou com os poderes do tubadão. E o Alexandre, ele era tão forte que simplesmente o tubarão perdeu os dois dentes da frente. Mas na verdade, a real história mesmo, é que na verdade o tubarão, na verdade, tinha brigado com o Alexandre. E com essa briga, simplesmente, o Alexandre tirou os dentes do tubarão. É, essa é toda a verdade mesmo. Tu é gay, mano. Bem, pra quem não sabe, tu é gay, mano, é um meme, né, que circulou na internet graças ao narrador piruleta. Simplesmente esse meme era de um amigo testando pra ver se o outro amigo era gay ou não. Mas simplesmente o Alexandre, nos seus vídeos antigos, ele reagia ao narrador piruleta. Sim, pra caraca. Sério, cara, quando o Alexandre reagiu aos vídeos do narrador piruleta, tu é gay, mano, simplesmente bombou. Sério, cara, mas bombou pra caramba. Sério, cara, bombou tanto que simplesmente o Alexandre, ele já fez uma entrevista com o narrador piruleta. Isso sim, é ser famoso. O que que eu acabei de falar, meu Deus do céu? Caraca. Deu Alzheimer na hora, caralho? Águas rasas. Ó. Cabeça do Homem de Ferro. Sim, meus amigos, pra quem não sabe, o Alexandre, ele tem uma armadura do Homem de Ferro, mas não é uma armadura qualquer em si, uma cabeça do Homem de Ferro. Que o Homem de Ferro, né, ou Tony Stark, usa esse capacete na sua armadura praticamente. Eu acho que eu entendi essa parte. E simplesmente o Alexandre, ele tem a armadura do Tony Stark, mas de hoje simplesmente ele fica lá no fundo, você quase não dá conta de ver ele, mas enfim. Onde o Alexandre mora? Pô, eu já falei isso aqui já, mano. Ele já mora no Rio de Janeiro. Minecraft. Sabe o que o Alexandre na área, ele joga Minecraft em suas lives na Twitch? Na verdade, ele não tá jogando muito em hoje em dia, mas antigamente, né, ele jogava muito Minecraft em suas lives. E ele até clipou essa parte no YouTube, no canal dele. Ah, eu pensei que você tinha a gravação inteira, eu ia te pedir já, mano. Poxa, eu ia botar lá no Twitch pra poder relembrar. Super incrível ver o Alexandre jogando Minecraft, cara, sério. E simplesmente ele mete o terror no Minecraft, sério. Cara, o Alexandre é muito bom no jogo, ele é muito pica. Louco, mano, louco. Que é isso? Caraca. No. E eu, hein. Nessa hora, o pai do Vininho deve estar boladão comigo, mano. Tá ligado, né, mano? Desculpa aí, pai do Vininho. Enfim, mano. Maneiro, maneiro pra caralho. Mano, eu sou muito retardado, mano. Mano. Essa parte é maneira, mano. É, ele voando. Ó, gente. Não, peraí. Esse negócio tá estranho. Ah, tá, lembrei. É porque, assim, eu tô jogando os fogos e tá saindo os negócios brancos, assim, por trás dele, mano. Ai, mano, tô muito... Isso não está me trazendo boas recordações. Traumas, traumas. Traumas. Caraca, maluco. Tô me sentindo no... O... 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 Já sei o que eu vou fazer. Essa parte é maravilhosa, mano. Tacando terror lá na vila, lá nos aldeão, lá, ó. Os pillages. Aí, ó. Villages. 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 Ai. Adoro. Adoro. Vai, 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 mano. Nossa, isso vai ser um estudo. Vai, muita coisa, meu irmão. Vamos esconder esses bagulho aqui também, né? Pra gente não ficar sem nada. É isso aí. Ó. Vamo lá. Vamo lá. Vocês estão vendo como é que ficou a vila, né? E... Opa! Faltou uma casa ali. Não vai escapar ninguém. Mano, esse dia eu tava muito ságico, mano. Muito ságico, muito ságico. Será que o computador exp... Aguenta? Ei... Mano... Car... Aguantou pra caraca, meu irmão. Boa! 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 Alexandre venceria Saitama. Bem, pra quem não sabe, galera, Saitama é um personagem de um anime chamado One Punch Man. Onde simplesmente ele tem uma super força. Muitas pessoas teorizaram que simplesmente o Alexandre conseguiria vencer Saitama. Vamo lá. GG. Ok. Saitama simplesmente ele tem uma super força e dá conta de quebrar tudo que vem pela frente, praticamente. Já o Alexandre ele tem uma espada super forte que dá conta de acabar com o multiverso e também com o universo. Então... Você já sabe quem vai ganhar, né? É. Obviamente é o Ednaldo Pereira. Caraca, mané. Que isso? Calma, mano. Que isso, mano. Tá tremendo um tudo aqui, mano. Ô, caraca. Sim, Ednaldo. Eu te entendo. Cada público se deu aí. Com certeza mataria o Saitama. Meu Deus. Agência do Alexandre na área. Mano. Pra quem não sabe, o Alexandre na área, ele é apelizado como agente negão. Essa aí. Mas se ele é um agente, que agência que ele trabalha? Bem, muitas pessoas teorizaram isso e principalmente dos inscritos do Alexandre. Em qual agência que o Alexandre trabalha? Será que agência do SCPs ou outras agências? Bem, a gente nunca vai saber sobre isso. Mas é até no mínimo curioso de se pensar. Alexandre magro. Enfim. Bem, isso aqui não vou falar nada. Só quero que vocês assistam esse clipe do vídeo do iceberg dos comentários que as pessoas fizeram ao Alexandre. Ah. Ah, esse daí foi com respeito. Todo mundo ria da minha cara. Até porque, pela minha forma também, eu era muito esquisito mesmo. Eu era um rapaz assim... Aí, mané. Aí, aí, mané. Mas muito magro, muito estranho. Vara pau. Minha forma também de agir muitas das vezes fazia as pessoas rirem de mim. Hum. E eu ficava muito triste. Eu lembro até hoje que quando eu passei perto do beco que dava acesso a minha casa, dentro desse beco também tinha outras casas também, né? Mas era uma passagem pra chegar nos lugares que morrem assim, né? Você vê que tem vários becos ali, tem várias casas dentro desses becos, enfim. E em um desses becos tinha sempre duas, três meninas da mesma idade que a minha, se eu não estou enganado. Quando eu passava, elas sempre riam. Tipo, elas estavam começando normal. Ela assoda, mano. Isso é real, tá, gente? Isso é real. Quando eu passava e dava as costas assim pra elas, depois que eu passei por elas, elas começavam a abrir a gargalhada. E isso sempre me incomodou. Teve uma vez que eu cheguei a confrontar elas, perguntando, Vem cá, por que vocês sempre riem de mim quando eu passo aqui pelo beco? Quando vocês estão aqui na boa, não falando nada, não gritando, não falando, não rindo, aí quando eu passo vocês começam a rir. O que que é isso? Aí, né? De deboche e tal. A gente não tava rindo de você, que não sei o que, pá, enfim. Então, depois desse dia, pelo menos, elas nunca fizeram isso. Nunca mais fizeram. Pelo menos eu nunca mais ouvi. Quando eu passava assim no beco que elas estavam, nunca mais ouvi elas rindo. A não ser que deixava eu passar mesmo ao ponto que eu não conseguia ouvir mais. E elas riam, sei lá. Ai, caraca, que merda. Que merda, mano. Meu Deus. Eu fiz um tutorial de como limpar alguma coisa. Simplesmente as mulheres mostravam a raba nos vídeos. Desse jeito. Então, com isso, a legenda puto simplesmente trouxe a sua irmã do universo 666. Pra ela poder dar opinião dela. Que merda, cara. Oi, gente. Eu vou mostrar pra vocês agora como é que eu faço. Peraí. Não, eu não estou nos conformes. Peraí. Ai, ai, ai. Meu pai do céu. Misericórdia, mano. Eu vou ser desmonetizado. Agora eu estou nos conformes. Meu pai. Vamos fazer uma limpeza aqui na garrafinha do agente negão. Vamos fazer uma limpeza agora. Oi. A minha irmã é trincadaça, meu irmão. Olha lá. Mano. Meu Deus. Que vergonha. Meu. Que isso, mano. Misericórdia. Ai, cara. Meu. Mano, como é que é que o pessoal consegue ficar com esse cabelo todo, mano? Misericórdia. Pronto. Acabei de limpar a garrafa. Deixa seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Ai, isso cansa, gente. Cansa demais a minha beleza. Doam em donates pra poder ajudar o meu marido. Ai, gente, né? Não, ele não é meu marido. É meu irmão. Ai, gente. Desculpa. Ai, meu Deus. Eu tô nervosa. Ai, essa garrafa ficou tão maravilhosa. Ai. 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 Tchau. Que pariu, mano. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. What the f... Caraca, mané. O cara virou seu popo, mané. Comeu seu morro? Caraca, mané. Que que... Mano. Peraí, isso aqui é uma roupa? Que que é isso, mané? É aquelas roupas de, de, de... Como é que é? É... É... De... Olha lá, mané. Tudo com consolo na mão. Eu não sei se eu tô vendo certo, mas tem um monte de mulher agora. Com consolo enorme na mão. Maior do que o meu braço. Elas tão querendo fazer o que com isso, mané? Isso. Que que é isso aqui? Enfim. Que que é isso? Outra figura... What the f... Que que é isso, mané? Agua! Ai, o cara ficou até engasgado. Mano, ele tá... Mano, ele tá... Mano, tá até saindo sa... Mano! Mano, essa parte tá bizarra, mano. Tá pegando um consolo e enfiando num polici... Mano, que bizarro, mano. Vamos continuar que é melhor, né? Alexandre, é? Eu espero que realmente eles venham pra ficar, né? Mas aí sempre tem um brasileiro, ou dois, ou três, ou quase todos, né? Que vem com aquele amor, com aquele ódio do bem, por assim dizer, né? Enfim, achando que vão fazer alguma diferença. Vamos dar uma lacrada pra ver se eles, né? Enfim. Falei, mano, tu é gay. Deixa eu te beijar, né? Aí ele falou, mano, tu é gay. Falei, não. Tu que é gay? Tu que deixa... Universal. Pra quem não sabe, galera, a Universal, se não me engano, acho que é uma catequese, pra mim, católico. Eu não sei. Eu não entrei muito a profundo, né? É... A Universal, no caso, é a igreja do Ed Macedo. É uma igreja neopentecostal protestante, mas acho que protestante não tem poxa nenhuma. É. Que é o Universal, mas só sei que a Universal é uma das coisas que simplesmente o Alexandre se arrepende de sua vida. Muito! Bem, eu vou tá deixando vocês assistirem aí o que o Alexandre falou mais sobre a Universal. Você tem algum arrependimento ou coisa no passado que acha que não deveria ter feito? Ih, rapaz. Cara, sendo bem honesto, sim, eu tenho arrependimento, né? Mas, assim, o arrependimento que eu tenho, hoje eu entendo que foi uma coisa talvez necessária de ter acontecido, que foi o fato de eu ter entrado pra Universal, pra Igreja Universal. Como falei pra vocês, eu vou deixar pra falar isso, nessa pergunta, nesse final, pra poder ser um pouquinho mais abrangente, mas eu me arrependo, sim, de ter entrado na Universal. Muita coisa! Embora, né, vocês vão falar, mas caraca, Alexandre, foi lá que você conhecia sua esposa, você falou também numa das respostas aqui, que quando você entrou na Universal, você foi curado de uma dor de cabeça? Não, não foi por causa da Universal. Não. Embora tenha sido, coincidentemente, quando eu estava lá. Hoje eu vejo que não foi por causa da Universal que eu consegui algumas coisas que eu tenho hoje. Foi porque Deus permitiu e porque eu orava a Deus. Eu não orava a Edmacedo, eu não orava a Igreja Universal. Eu sempre orava a Deus, a Cristo, e pedia que Deus me ajudasse. Exato. Não vou dizer que eu sou grato a Universal, porque eu não sou grato a Universal. Muito menos eu não sou grato a Edmacedo de nenhuma forma. Depois que eu saí da Universal, muitos falavam que eu tinha até o diabo no coração. É. É. Muitos falavam também, pra mim, uma, não vou falar o nome da pessoa, da Candanga, que tá lá até hoje. Ela falou pra mim no Whatsapp, pra eu parar de mandar mensagem pra ela, porque eu mandava mensagens bíblicas somente. Só. Falou, vou parar de falar com ela, porque não tem porque nem falar o necessário comigo. Nem o bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Mas, porque eu não sou mais obreiro, e abandonei a fé que eu aprendi na Universal. Graças a Deus. E, sinceramente, eu fico muito contente de ter abandonado essa fé que eu aprendi na Universal, porque é uma fé completamente errada. Não estou falando contra as pessoas que estão lá. Nem ativo. Eu sei que, embora a Universal tenha um ensinamento completamente contrário ao que tá na Palavra de Deus, tem pessoas, sim, lá, sinceras, que eu creio que são crentes de verdade, que são salvas por Cristo de verdade. Eu acredito nisso, eu não duvido. Assim como na Universal, assim como em outras denominações também, eu não duvido disso. Em nenhum momento. Entendeu? Mas a religião em si, a aceita em si, não deveria nem existir, na minha opinião. Tenho certeza. Eu posso falar, sem medo de errar, que se eu não tivesse entrado pra Universal, eu acredito que a minha vida estaria melhor. E se fosse também pra conhecer minha esposa, eu ia conhecer minha esposa de qualquer forma. De repente você ia falar assim, ah, mas aí se você não tivesse na Universal, você não ia conhecer sua esposa, quem disse? Se for do propósito, eu creio que era do propósito deles eu conhecer minha esposa, então eu ia conhecer ela mesmo fora da Universal, cara. Entendeu? Então é isso que muitas pessoas não entendem, limitam muito o poder de Deus. Entendeu? Ah, mas se você não tivesse lá, você não teria conseguido tal coisa? Você não teria sido curado da sua doença? Mentira. Eu teria sido curado da mesma forma. Porque antes de ir pra Universal eu já tinha sentido diferença na oração que eu participei. E senti já uma diferença, mas aí eu senti vontade de ir lá porque era onde a minha mãe estava indo. Só por isso. Só por isso. Eu só fui pro Universal porque minha mãe estava lá. E eu via que ela estava fazendo certo, pensava pelo menos, né? Que ela pô, mais de 40 anos lá. Eu achava, bom, ela está esse tempo todo, deve ser uma coisa certa. Então eu vou pra lá. Só por isso que eu fui pro Universal. Se eu não tivesse ido, eu tenho certeza que seria bem melhor a minha vida. Homem-sorvete. Ah, não. Bem, lembra que não sabe o Homem-sorvete o dia de uma propaganda do Little Baby Ice Cream. Onde simplesmente nessa propaganda, simplesmente mostrava um humano todo cheio de sorvete. Que é a habilidade de Homem-sorvete. Então quando o Alexandre viu esse Homem-sorvete, simplesmente ele ficou traumatizado com esse Homem-sorvete. E veio uma coisa muito desagradável em sua mente. Olha essa tela. Sim, isso é um Homem-sorvete. Eu não quero olhar de novo, não. Era pra ser um Homem-sorvete e eu... Caraca, eu tava de férias aí também. Igual eu tô também hoje de férias ainda. Quando você me vê barbudo assim é porque eu tô de férias. Do outro trabalho. Caraca, mano. Puta que pariu. Não acredito, mano. De novo. Ai, caraca, que bosta. Eu odeio quem me indicou esse vídeo, mano. Eu odeio. Ai, ai, ai. Mano, que vontade de dar um soco na boca de quem me indicou esse vídeo. Mano. Ai, mano. Sorvete. Ai, que dor. Ai, ai, ai. Mais recorredações. Traumas. Mas vamos continuar. É bizarro. Ai, não, cara. É sério que eu vou ter que ver essa parte de novo, não. Não. É um motivo pra minha pele. Ai, ai. E como eu brilho. Ai. Eu não sei porque que eu fiz isso. Caraca, mas essa imagem não vai acabar não, mano? Essa minha, essa minha tá me atubando, cara. Bem, simplesmente o Alexandre ficou muito traumatizado com esse homem sorvete. Muito, mano. Mas essa não é uma das únicas traumas que o Alexandre teve em sua vida. De novo, não. Não. É a última camada. Até sei, mano. Ahn. Ahn. Boku no pico. Ahn. Ahn. Não. Não. Mano. É musiquinha bonitinha, né? Aparentemente. Aparece lá e deitadinho na cama. Sim, meus amigos. Boku no pico simplesmente traumatizou a vida do Alexandre pra sempre. Bem, pra quem não sabe, simplesmente Boku no pico é um anime. Ou melhor dizendo, um hentai. Um iaoi. Que é simplesmente muito errado. Pra caraca. Simplesmente se você não sabe o que é o Boku no pico. Boku no pico ela é um hentai que a história dela é baseada em uma criança. Que meio que é um garoto, mas só que ele vindo de ser menina. E simplesmente tem coisa de ses com criança e adulto. Bem, é uma coisa bem errada de se pensar. E simplesmente o Alexandre reagiu em seu canal, obviamente censurado. Mas simplesmente Boku no pico muda a vida dele por completo, cara. Sério. O Alexandre nunca foi o mesmo depois de Boku no pico. Pra vocês terem uma ideia, cara. Vamos colocar a imagem de antes de Boku no pico e depois de Boku no pico. Mostra como é que é. Salve Muitos Beleza. Sejam bem-vindos ao canal. Eu estou aí dando mais um vídeo pra vocês. E vocês já sabem qual é o vídeo, né? Sem nenhum trauma. Vocês sabem que o Agente Negão agora estará dançando a versão funk das Winx. Bem, a imagem que vocês viram agora é como era o Alexandre antes do Boku. É porque eu era muito macho alfa. Não que eu não seja hoje. Eu ainda sou macho alfa, mas nessa época eu era mais ainda, tá ligado? Ao ponto de dançar Winx, tá ligado? Tem que dançar Winx pra poder entrar nas agências dos Agentes Negões, tá ligado? Então é isso, mano. Será que eu convencer? Amigos, vou colocar a imagem depois que o Alexandre assistiu Boku no pico. Ai, ai. Quase. Socorro, mano. Ai, cara. Tem que ouvir tudo de novo, mano. Tchau, cara. Tchau, cara. Tchau, cara. Tchau, cara. Ah, mano. Não. Não, 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 não. Socorro Muito viado Muita coisa Bom, tá aí, gente Que é a VR Nerd pra vocês aí Trazendo o iceberg do Alexaninária Que no caso sou eu Eu acho que vocês perceberam, né? Vou te falar, real, mano Cara, muito obrigado por trazer esses traumas todos de volta, tá? Eu não precisava disso, mas tudo bem Esse foi um dos icebergs que fizeram sobre mim A pessoa mais horripilante que eu já vi Só por causa dos dois últimos, tá ligado? Homem sorvete, boca no pico, na mesma frase, não dá certo Vocês viram aí um pouquinho da minha história também, né? Em relação ao que eu passei no Universal Em relação a algumas coisas e tal Enfim, é isso É a minha vida Não toda ela, claro Mas é boa parte Gente, vou ficando por aqui, tá? Vou terminar aqui Porque senão eu vou terminar chorando Porque, mano Enfim Até a próxima Valeu, mano